Sente aqui comigo no sofá Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom E satisfaça o MC Você se escreveu Que dentro dessa casa eu existo Que em nome nós dois casou comigo Por isso eu te peço explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer felizes o que pude Mas os incomodarem que se mude Vamos ir pro céu, pro lado, pro outro E guarda, 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 descida Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando O que é que é isso? O que é isso? Decida Ou pare de uma vez Esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra ir te dar o quanto A idade é amor Você se esqueceu E dentro dessa casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer felizes o que pude Mas os incomodarem é que se mude Você quem vai tomar A maior serécia do Brasil César Descida Descida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Descida E pode de uma vez Escrever esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto A idade de amor Amo vocês Quem gostou da Mavaia? Quem lembra dessa mãozinha pra cima? Pro lado Pro lado Pro outro Tá lindo É tão Vamos Vamos Amo vocês Amo vocês Amo vocês Amo vocês Amo vocês Lua, faz a pisadinha do rádio, vai, vai Na metaleira do negão Como é que é? Ela pega lá do rádio É com a mão no bolso É com a pisadinha do rádio Com a mão no bolso Bora na mão Agora você vai te pintar o reino Mas se alguém me conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo que eu não quero nada Do que você quer O que eu sentia por você Na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte Por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz Fiz infeliz assim Você me toca, mas o que me toca Já não toca em mim Eu conto as vezes que fui contar tudo e desistindo Tomei coragem de ver, ter o medo E provar que não minto Estou sentindo que as pessoas sentem Que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente Eu sinto muito, mas infelizmente Amor eu não sinto Vivo cansado de inventar desculpas Que eu estou cansado Eu estou certo que nada dá certo Começando errado Eu sinto que você encontra Quando me perder Alguém que mente um elo de sonho Que havia entre a gente É muito cedo pra pensar Que é tarde e desistir de tudo É fácil, mas esqueço Que eu toca a vida em frente Nós nos compamos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo do ponto final Nós nos compamos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo do ponto final Eu vou alterar alguns distos do meu RG Conseguir da caixa postal e trocar de AP Mudar de rua, casalável, no meu automóvel com vidro comer O novo nomeiro telefônico, correio eletrônico, fazendo com que Eu fique de uma vez por todas livre de você Eu vou mudar o meu estilo de roupa e sapato Até a minha assinatura o brinque é encontrado E até eu embora eu não durmo de festa de turma de brinque de prato Eu peço fazer uma plástica e usar a fantástica lente de contato Agora sou outro raiz, o mesmo retrato Eu mudei a marca do perfume do desodorão Não trato mais a minha pele com o mesmo hidratão Mudei o gosto musical e o último jornal que eu era assinando Acendo o cartão de crédito, esse fake net já foi bastante Só resta do meu coração fazer um transplante Só resta do meu coração fazer um transplante Não é galera do legal É pra beber É na pegada É na rodada Bora Zé Ao vivo O solinho mais sofrido e apaixonado de todos os tempos Esse é Lúvão Estilizado Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dono imaginado Nem no meu coração Nem se importou Com o tamanho do estrago Só me verou Virou união estável Pra me mandar Uma dimensão Pro lado Me deixou da pinda aí Só bebendo pinda Ouvindo o rodão E não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Me deixou da pinda aí Só bebendo pinda Ouvindo o rodão E não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida E não alisa o som Sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra trás Quando eu vi não era tão do imaginar Nem do meu coração Coração nem se importou do tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra me mandar uma ativação Jesus, eu deixo na vida a imã Sobe a medo pinga Convido o irmão e não aviso o coração E a certeza mais sofrida Se a Luís é que a de ama essa bandida A vida a imã, só bebendo pinga E não aviso o coração, a certeza mais sofrida Só o teatro e a joelho, só vocês Vai! Me deixou na vida a imã Ser juiz Que coisa linda Me deixou na vida a imã Sobe a medo pinga Convido o irmão e não aviso o coração A certeza mais sofrida Se a Luís é que a de ama essa bandida A viveru é que a de ama essa bandida Eu vou te deixar E eu vou te deixar E eu vou te deixar Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Chama! Eu não pude imaginar Que você pudesse me deixar Foram sonhos tão bonitos Eu sonhei em teu colo E apertava o teu corpo sem cansar Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Ao vivo! Ao vivo! Ao vivo! Quem tá gostando da unidão pra nós aí? A vontade de Natal A vontade de Natal Chama! Ei, 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 ei Ultrapromoções Lê, lá, lê Lá, lá, lê Quem gostou da unidão Quem gostou da unidão Essa aqui Ficou eternizada em nossas lives Perdi a hora, mas encontrei você aqui Desde aquela noite Eu nunca mais me entendi Você levou meu coração Levou o meu olhar Eu sigo cego e feliz Natal que vai cantar Você! Pra... Te conversar Pra conversar Eu quero só você Não esqueci seu nome Seu gosto Sua voz Outro dia Eu vivi numa tarde Tão veloz Você passou no circular Pela praia do Leblon Corria atrás Tarde demais Perdi a condição De conversar Te convencer Confessar Quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta A distância Me perdi Me perdi no meu caminho Te encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino Pra te comprar Pra te comprar Pra conversar Te convencer Te convencer Te convencer Eu quero só você Confessar 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 Te convencer Confessar Pra confessar Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Tentando com minhas meias Três quartos Entrando o braço Pelos cantos Você não ovelhe Não há Quem sabe o príncipe virão chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Só vocês Vai, vai Eu só peço adeus Por que? Pois sou criança Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Viver a não viver a realidade Eu ainda tenho a tarde inteira A madrugada toda com você, Zé Eu ando na rua Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro E tomo meu bileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandreja Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Ligo na guitarra Eu ando na rua Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Fogo de malandreja Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Aí Vai ficar mais lindo ainda Se a galera de Natal levantar a mãozinha assim ó Porque é DVD Tá lindo Galera lá de cima Aquele beijo Vocês aí ó Tá lindo Será Beijo Guardem Isso aqui é a vontade Olha a pisadinha do raio Tua vontade Tua vontade Pegando a penha Cadê a bola Beijo Meu coração Guardei Você Sonhei Com essa paixão Por isso Me entreguei E jamais acontece Porque eu estou te amando Mas eu tinha medo De ficar te olhando Sempre disfarçando Pra você não perceber Só que agora Vi que eu te amo demais E aquele medo Eu deixei pra trás Eu quero a pena Bem baixinho Que nada vai dizer Você Só pra você O que aconteceu Pra mim já era Só pra você Saber Olha que eu gosto De você O que aconteceu Na escola Pra mim já era O bastão Olha que é pra você Saber O quanto Eu gosto De você Te amo O que aconteceu Na escola Pra mim já era O bastão Mas é pra você Saber O quanto Eu gosto De você Te amo O que aconteceu Na escola Pra mim já era O bastão Faz o coraçãozinho Então Beijo Meu coração Guardei Só pra você Obrigado Natal O dono do bar Já tá quase Fechando Meus amigos Já foram Embora E eu aqui Com tanta esperança E ela me atenda Pra acabar O meu sofrer E só assim Meu coração Volta a bater Tranquilo A vida Que eu tô Levando Eu não desejo A ninguém Tô de via Vai e vem E esse Se ele Eu não consigo Vai Meu orgulho É melhor Que o dela Já virou Rotina Eu ligar Bora meu Aí Quando eu ligue Ela não vai ter Eu me acabo Eu me acabo De beber Quando o mensagem Ela não responde Eu me acabo Eu me acabo De beber Luan Estilizado E o César Batera A vontade A vontade A vontade Essa família É muito linda O dono O dono do bar Já tá Se fechando Meus amigos Já estou Já me Hora E eu aqui Com tanta esperança Que ela me atenda Pra acabar Com o meu sofrer Salva-se Meu coração Volta a bater Tranquilo A vida Que eu tô Errando Eu não desejo A ninguém O dia vai Vem Esqueci Eu não Consigo Meu orgulho Deu É melhor Que dela E é menor Já virou Rotina Eu ligar Quando eu ligue Ela não atende Passa o mensagem Ela não responde Eu me acabo Eu me acabo De ver E quando eu ligue Ela não atende Eu me acabo Eu me acabo De ver Quando o mensagem Ela não responde Eu me acabo Eu me acabo De ver É a vontade É a vontade É a vontade É a vontade Chava-chava-chava-chava O dono do bar Já tá quase Fechado Meus amigos Já foram embora Quem vai ficar comigo Até de manhã Dá um ritmo Você pode revirar o mundo E não vai achar Ninguém melhor Que eu Coração Tá de ponta Cabeça Não entende Como te perder Tenho a sensação De estar vivendo Uma cena louca Em um filme De terror Sinto que também Está sofrendo A mesma saudade E o mesmo mal De amor Martão Eu duvido O que é louco Dessa cama Eu duvido Que em seu sonho Não chama por mim Acredite Que a paixão Não morreu Acredito Seu desejo Sou meu Acredito Toda briga De amor É assim Por aí Como entrou nessa serela Essa briga pesada Ei Ao vivo A vontade Você pode revirar o mundo E não vai achar Ninguém melhor que eu Coração Tá de ponta Cabeça Não entende Como se perdeu Tenho a sensação De estar vivendo Uma cena louca Em um filme De terror Sinto que também Está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal De amor Aí Eu duvido Que você Também Eu duvido Do calor Dessa cama Eu duvido Em seus sonhos Da chama Por mim Eu Acredito Que a paixão Não morreu Eu acredito O desejo Eu acredito Toda briga de amor É assim É assim Eu duvido Toda briga de amor É assim Eu já sabia que era assim Ao vivo Ao vivo Que que é isso Rapaz Só você pra abrir Essa Seresta A gente morou E cresceu Na mesma rua Como se fosse O sol e a lua Dividindo O mesmo céu Eu a fiz Desabrochar Ser desejada Uma joia Cobiçada O mais lindo Dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia Que comigo Por ela eu carregava Uma paixão E uma vez Se aconchegar Em outros braços E sair Contando os pás Me sentindo Tão sozinho Do corpo O sabor amado Do ciúme A gente Quando não se assume Fica chorando Sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Tomei pra tirar Ela do pensamento Eu ia dizer Que tava apaixonado Recebi o convite Do seu casamento Com letras douradas Num papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler O cantinho Rapiscado Do resto Ela disse Meu amor Eu confesso Tô causando Mas o grande amor Da minha vida É você O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar Ela do pensamento Eu ia dizer Que tava apaixonado Recebi o convite Do seu casamento Com letras douradas Num papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho Rapiscado No verso Ela disse Meu amor Eu confesso Tô causando Mas o grande amor Da minha vida É você Ao vivo Eu abri se aconchegar Em outros trás E sair cortando os passos Me sentindo tão sozinho Acabou Feito o sabor Amado Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando Sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar Lá do pensamento Lá do pensamento Eu ia dizer Que tava apaixonado Recebi o convite Do seu casamento Com letras dourado Com letras douradas Com letras douradas Com papel bonita Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca tinha um ramiscado No verso Ela disse Meu amor Eu confesso Estou causando Mas o grande amor Da minha vida É você A vontade Show Show Essa é pesada Vai lá, vai lá Vai lá Pra lembrar os anos 90 Bora, Zé Você sempre soube Meus sonhos Sempre soube Dos meus segredos Isso já faz tanto tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz Meu coração Não sabe contar os dias A minha cabeça Já está tão vazia Desde a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário Arrancada Sonho, choro E sinto Que resta Alguma esperança Saudade Do que era Raca Nessa página Da minha vida Da minha vida É vontade É charopinho É barbadeira É vontade Você sempre fez Os meus sonhos Sempre soube Dos meus segredos Isso já faz tanto tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz Meu coração Não sabe contar os dias A minha cabeça Já está tão vazia Desde a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário Arrancada Sonho, choro E sinto Que resta Alguma esperança Saudade Quero arrancar Essa página Sonho, choro E sinto Que resta Alguma esperança Saudade Eu quero arrancar Essa página Da minha vida Da minha vida Da minha também Da minha vida Quem é desse tempo aí Levanta a mão pra mim Canta comigo, senhor Se eu quiser chorar Problema meu Quem perdeu você Fui eu Me deixa aqui No meu caso Só Acho que Problema meu Quem acreditou Fui eu Me deixa aqui No meu caso Só Aí não tem nada Não fique chorando Com pena de mim A vida tem dessa O amor é assim Não sou o primeiro Que passa por isso Não quero piedade Nem compaixão Deixa que eu cuide Do meu coração Me deixe só Quem lembra? Quem lembra? Pronto Problema meu Se perde a paz Se eu errar de novo Que seja por amor Problema meu Se não me quer mais Problema meu Vou deixar pra trás Se eu errar de novo Que seja por amor Não fique chorando com pena de mim A vida tem dessas Mas o amor é assim Não sou o primeiro Que a pessoa passa por isso Não tem piedade Nem compaixão Desde que eu cuide Do meu coração Me deixe só Problema meu Problema meu Problema meu Se não me quer mais Problema meu Se eu perdi a paz Problema meu Problema meu Vou deixar pra trás Se eu errar de novo Que seja por amor Se eu errar de novo Júlio Fofão, Farsi Bolinha, meu irmão Pedro Fofi, Rafael de Lima, Luiz Augusto É Zé Zalvi, é o Bíblia 2 Canta, né, vocês? Olha a panelinha aí, olha a panelinha Logo, logo assim que puder vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo Bora, meu raiz! E agora longe de mim Você pode ser fim Ter felicidade Vem que passa o tempo ruim Não se sinta assim Só pela verdade Ontem demorei Pra dormir, tava assim, sei lá Veio passional por dentro Se eu tivesse o dom De fugir pra qualquer lugar Eu tinha feito pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é ver Nem o pensamento Por falar que nada perdeu Encontrei o anel Aí foi que o barraco desabou E dele tá gravado Só você e eu Aí foi que o barraco desabou Desde que meu marco se perdeu E dele tá gravado Só você e eu Ontem demorei pra dormir E o passional por dentro Se eu tivesse o dom Se eu tivesse o dom De fugir pra qualquer lugar E ia feito pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é ver Nem o pensamento Vou falar que nada perdeu Encontrei o anel Que você esqueceu Daí foi que o barraco desabou Desde que meu marco se perdeu E dele tá gravado Só você e eu Aí foi que o barraco desabou Desde que meu marco se perdeu E dele tá gravado Só você e eu Aí foi que o barraco desabou Desde que meu marco se perdeu Desde que meu marco se perdeu E dele tá gravado Só você e eu Aí foi que o barraco desabou Desde que meu marco se perdeu E dele tá gravado Só você e eu O Zé Senha Medenhar A Vivi Lantar Mais gostou A Copa Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem tá feliz De quem tá de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não tá nem aí pra mim Eu sei que não me engana Sei que você ainda tá aqui Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solta Tô fazendo muita falta pra você Eu tô fazendo falta pra você Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Fada pra você Ontem te encontrei Você estava tão bonita Parecia até que nada aconteceu Abra a janela, deixa o sol entrar É o som 10 da manhã Só liguei pra te acordar Liguei também pra dizer Que eu te amo demais Agora é pra valer Eu não queria contar Estragar a surpresa Mas não quero te assustar Quando subir as escadas E olhar na sacada Nossa vida vai mudar Todo mundo olha vocês, vai, 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 vai E de sua enorme na nossa paixão Se vir uma carta em forma de pedido Fora, vai, vai Sai, gente, se ama, se gosta ou se quer Agora é sério, quer casar comigo Se você casar, eu passo Eu venho na noite, amor, eu sou morto Me desce o nome da nossa paixão Escrevi uma carta em forma de pedido Sai, gente, se ama, se gosta ou se quer Eu quero você pra ser minha mulher Agora é sério, quer casar comigo Oh, forró, se for diferente E Natal é mais gostoso Olha a medalha A janela eu desço, só lembra São dez da manhã Só liguei pra te acordar Eu liguei também pra dizer Que dia é demais E agora é pra valer Eu não queria contar Estragar a surpresa Mas só quero te assustar E pra te subir Nas escadas E olhar Da sacada Baixa a banda, baixa a banda, baixa a banda Aí você vem, agora Todo mundo, vai, vai, vai Agora, vai, vai No meio da noite Eu pulei seu botão Da nossa paixão Escrevi um WhatsApp Forma de pedido Olha que a gente se ama Aceito que a mulher Agora é sério, quer casar comigo A brisadinha do verso Ao vivo Luiz Quem gostou dá um gritão Esse corpo meio e tão pequeno Há uma espécie de veneno Tão gostoso de prova Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus veios Do seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher E nada existe em você Que eu não ando Sou metade sem você Mon amor, meu bem, mafão Chama! Agora o eu e você Ao vivo Vamos ver toda a série Que você puserse agora Eu e você Eu gravei no meu primeiro CD também Nesse corpo meio e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus veios No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher E nada existe Em você que eu não amo Sou metade sem você Mon amor, meu bem, mafão Mon amor, meu bem, mafão Mon amor, meu bem, mafão Ao vivo Ei, José! É Zezão Rio A vontade Mas não vamos me contentar só com essa não A vontade de Natal Reginaldo Rossi só tocar essa Toca outra aí, Zezão Rio Mais uma Eu te amei E me empreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Petiras misturada com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que eu sei da minha alma E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Ao vivo Vocês são demais Direto do Conde Digo na guitarra Eu te amei E me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Do jeito que ninguém jamais se entregou Vou casar, é Calma como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Palavras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Fazendo mil loucuras comigo na cama Pra me acreditar que eu sei da minha alma E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana 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 Ao vivo Ao vivo Galeguinho Quem gostou dá um gritão Eu vou fazer vocês sofrerem Chama Cadê a comida que não chega aí o espetinho Aqui trancado no meu quarto Do coração sangrando Eu reavali os estragos que você me fez Por minha autoestima baixa Ligando e passando mensagem Eu não me vejo com coragem de amar outra vez E agora? E agora? Eu sei que sou culpado É como se a dor do infarto Eu tento mudar mas não mudo Em vez de iludir eu me mudo Na vida tem jeito pra tudo E eu não tomo Jeito Alvinho Aqui trancado no meu quarto O coração sangrando no meu quarto Eu vou fazer vocês sofrerem Porque você é um pouco de amor Porque você é um pouco de amor A minha autoestima baixa Ligando e passando mensagem Eu não me vejo com coragem de amar outra vez Eu sei que sou culpado Sincero Socorro E aí eu não me vejo com coragem de amar outra vez E eu não me vejo com coragem de amar outra vez E eu não me vejo com coragem de amar outra vez Sem ar, estou matando o tempo para ver se vir Não posso sorrir como antes, que a tristeza em paz Aéreo de rosto apagado, me sinto sem céu e sem chão E a droga do meu coração, se não morrer me mata Eu sei que sou ocupado em parte, mas cada vez que você bate É como se a dor do infarte, bate-se em meu peito Eu tenho um bom trabalho de amor, invés de morrer eu me morro Na vida eu tenho reto pra tudo e eu não toco hoje Na vida eu tenho reto pra tudo e eu não toco hoje Na vida eu tenho reto pra tudo e eu não toco hoje Fala, fala, fala Fala, 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 fala Fala, 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 fala Fala, 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 fala Fala, 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 fala E uma palhoça no canto da serra será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo demorar comigo E aí? Aqui é pequeno, mas nada Só vocês! Só tem que fazer também, mas é bom Tem um violão Tem um violão que é pra nós Eu tenho 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 um violão que é pra nós Mega senhorita, demora comigo Doce mega senhorita, demora comigo Mega senhorita, demora comigo Respeito o Rio Grande do Norte, rapaz! Aqui é pequeno, mas dá pra nós Se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pra nós Vem corrente de lua Tem um violão que é linda sua Vem morar comigo Mega senhorita, vem morar comigo Mega senhorita, vem morar comigo Doce mega senhorita, demora comigo 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 Mega senhorita, demora comigo Mega senhorita, demora comigo 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 Eita, amor! Manda pra reza! Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero são seus lindos olhos Moreno, tão cheio de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito Quem importa saber Desde onde venho, nem pra onde Eu só quero ver o seu amor Que me dá a vida, que me dá o calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber Eu só quero é o seu amor Que me dá a vida, que me dá o calor Eu canto, eu canto as tropas pra você Vai, meu Dá pra boquinha Dá pra boquinha, hein, pai Bora Vai Tu me condenas por ser vagabundo Mas o meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Que vai girando no céu azul Que vai girando no céu azul Eu só quero é o seu amor, que me dá a vida, que me dá calor O que importa é saber quem sou, nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor, que me dá a vida, que me dá calor Alô, quinta ou dois Solta, bebê! Amanhece na luz da campina, anoitece no meu coração Quanto a terra cabe nessa rima, só não cabe minha solidão Maninha, onde é que eu vou, qual o caminho? Fique forte! Há de haver lugar, pra iluminar nosso carinho Eu quero todo o seu amor, que todo mundo saiba Quero muito fogo pra toda essa malha Quero um peço nu pra continuar A fé é que é que o mundo morre, todo mundo voa Vem rasgando gola, vem dançando bala Queimando a fogueira e respirando gás Aí a minha natureza não aguenta mais Aí a minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor, paraíso Os animais Correr atrás do seu amor, dança em juízo Vem contigo no jardim dos animais Fazer amor, fazer amor Fazer amor, fazer amor, dança em juízo E vem contigo no jardim dos animais É mais Por isso agora a sua mistura Quando você chega, minha noite acerta Eu sou nele e vá Com a picada em ódio sem enxergar Me liga tudo que separa A dor e o sorriso Porta do inferno, luz e o paraíso O antifroguro não encontro mais Aí a minha natureza não aguenta mais Aí a minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor, paraíso Do seu amor, dança em juízo E vem contigo no jardim dos animais Fazer amor, fazer amor, dança em juízo O teu sorriso é natural Correr atrás do seu amor, dança em juízo E vem contigo no jardim dos animais Quem é que tá tocando aí? Quem é que tá tocando aí? Tá voltado! Xaropim, Xaropim Ei! Dois safoneiros, verretar de mão Vambora! Quando você disse nunca mais Não ligue mais, melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse decidida Saia da minha vida E aquilo era loucura, era absurdo E mais uma vez você ligou Dias depois me procurou Uma voz suave e quase que informal E diz que não era bem assim Tão necessariamente ouvir De uma coisa tão bonita e casual Aí! E repete as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar No teu silêncio preso na minha garganta E o teatro! E o medo da verdade Só vocês E vocês Vai, vai, vai E ouvindo a voz Essa voz que cega devagar Pra perturbar, pra enlouquecer Me dizendo pra eu pular de olhos fechados Essa voz que cega e o meu pavor Eu me vejo ganhar asas e voar E repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar A maior verdade em nossas vidas Minha amiga, minha namorada Onde é que eu posso te encontrar? Eu sei que eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos finos E ouvindo a voz desse desconhecido Eu sei que eu, se nós tivéssemos surgido E ouvindo a voz desse desconhecido O amor O amor Eu sei que eu, se nós tivéssemos finos Eu sei que eu, se nós tivéssemos finos Tá se escondendo em parede de vidro Quer tornar possível que é impossível Eu sei que coração desmanda Quando você manda ele me esquecer Se na sua vida sempre estive ausente Mas eu sei que estou ligado em sua mente Eu sei que quanto mais me nega Mas você se entrega que eu sou de você O telefone é fácil falar Dizem que acabou, que não quer mais voltar Na vida a tristeza mata a tua história O telefone não tem despedida Não tem cara a cara, não tem recaída A gente precisa se encontrar agora Aí! Dizem que consegue me esquecer Que deve dar por telefone E não vai me convencer Eu quero ver você falar Que não quer mais me amar E consegue me esquecer Olha dentro dos meus olhos Só se vai entender Epa! Só com o telefone não pode mais falar Eu vou O telefone é fácil falar Dizem que acabou, que não quer mais voltar Na vida a tristeza mata a tua história Zezo! O telefone não tem despedida Não tem cara a cara, não tem recaída A gente precisa se encontrar agora Aí! Eu quero ver você falar Que não quer mais me amar E consegue me esquecer Que termina por telefone E não vai me convencer Eu quero ver você falar E não quer mais me amar E consegue me esquecer Olhando dentro dos meus olhos Só se vai entender Eu quero ver você não tem cara Ei! 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 Me chama, me conta, me diz Como vai sua vida Mas diz a verdade com jeito Pra não machucar Engana que sente saudade Que ainda não me esqueceu Que seu amor ainda sou eu Confessa que eu tive a razão E você estava errada Esfaça e não diz que esse outro Te faz mais feliz Engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim, me ajuda a viver Deixa eu pensar Que isso tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia E que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje é muito mais que hoje Pelo menos um instante Quero ter Você aqui Confessa que eu tinha razão E você está errada E você está errada Sou Natal Vai E deixa eu ver Vai Deixa eu te amar Deixa eu te amar Coisa linda Deixa eu te amar E você está errada E você está errada No meio da conversa Um caso terminando Fala o outro escuta Os olhos vão chorando E a lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair Algumas coisas Põe na mala Enquanto o outro fuma Cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha salto Bora Natal Vem comigo Vem, vem E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido O grande amor E foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz baba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que o tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça A mais de se abrigar E põe aquela calcinha Que agrada o seu amar Vixe E passa a tarde toda Cuidado da beleza Jantar, a noite sem vela E amor e sobreviver E perto Vai Vocês E perto E um do outro A vida é diferente O amor que estava ausente O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Força da paixão que tem Dez corações Dez corações Dez corações E uma história A força da paixão A força da paixão que tem Dez corações E uma história Segura o chefe Ao vivo Respeito a guitarra do baile Perdoa se estou te ligando, amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outra em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Estou morrendo, morrendo por dentro É pra dar saudade, parada é meu peito Vai! Vida, devolva minha fantasia O sonho de viver a vida Devolva meu ar Se teu carinho Teu mundo fica tão vazio Os dias que são tão frios E a noite me trazem A dor desse amor Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida Que não sente nada com sua partida Mas com seu medo não sentava o sol Estou! Estou morrendo, morrendo por dentro É pra dar saudade, parada é meu peito Vida, devolva minha fantasia O sonho de viver a vida O sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho E o meu dia esquerda, são tão frios E as noites me trazem Parabéns de hoje e mais A dor desse amor Quem gostou Dá uma vaia pra nós E as noites me trazem E as noites me trazem Que o som pode viver a vida E as noites me trazem E as noites me trazem E que a minha mãe E as noites me trazem Note que a tua orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama já me enverdeceu E o culpado fui eu da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem em meu lugar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Fica só, amigo Apague a luz da minha mesa E eu não quero que ela toque Em mim toda tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para ver Outro homem em meu lugar Outro homem te abraçar Quero dormir para não ver Outro homem em meu lugar Quero dormir para não ver Outro homem em meu lugar Outro homem em meu lugar Ao vivo Essa canção é a declaração de amor E se um dia enjoar o meu perfume E até da minha maneira E até da minha maneira Toma as providências Segura a voz Nas minhas mãos E pro amor E pro amor não existe problema Se enjoar da minha voz Tá resolvido Eu fico mudo Se o meu cheiro incomodar Os meus refumes Eu troco tudo E se quiser ficar sozinho Eu sumo até você Sentei saudade Porque não existe orgulho Quando é amor Que verdade Se essa hipótese Acontecer contigo Eu peço que você Faça o mesmo comigo Federal é federal É federal E falando de amor E se um dia enjoar O meu perfume E até da minha maneira De falar Se os seus olhos Se cansarem de viver E o seu coração Pensarem em me deixar Faz favor Termina não Avisa que eu com as providências Segura a voz Nas minhas mãos E pro amor Não existe problema Se enjoar da minha voz Tá resolvido Eu fico mudo Se o meu cheiro Se o meu cheiro incomodar Os meus refumes Eu troco tudo E se quiser ficar sozinho Eu sumo até você Sentei saudade Por que não existe orgulho Por que não existe orgulho Um dia eu acerto Um dia eu acerto Não tenho pressa Um dia eu acerto Um dia eu acerto Da paixão certa Um dia eu acerto Vou acreditar Mas sem conversa Eu nunca tive sorte Chegou ele É uma loteria Se adora no amor De vida da José de Souza Que dá pra escrever um livro Eu não vou escrever agora Sem cair Eu posso ter um final feliz Não desisto nunca Como é que fez as escolhas erradas Ou se naturalmente cruzou meu caminho Porque eu sei que até hoje Quem entrou na minha vida Eu só amei sozinho Vai aí É tudo Na paixão certa O que eu acerto Não tenho pressa O que eu acerto Na paixão certa Eu só não vou Acreditar mais em conversa Eu nunca tive sorte É uma loteria Se adora no amor De vida da decepção Que dá pra escrever um livro Mas já vou escrever agora Sei que ainda posso ter um final feliz Eu não desisto nunca Será que fiz as escolhas erradas Se naturalmente cruzou meu caminho Porque eu sei que até hoje Quem entrou na minha vida Eu só amei sozinho Na paixão certa O que eu acerto Não tenho pressa O que eu acerto O que eu acerto O que eu acerto Não tenho pressa O que eu acerto O que eu acerto Na paixão certa Só não vou acreditar Eu nunca tive sorte Quem gostou dá uma vaia pra nós Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim E desfumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Maniá que dá paz Feito brincadeira O amor deixa a marca E não dá pra pagar Meu xaropim Sei que aí tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Pode uma coisa ficar incerta, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Pode uma coisa ficar incerta, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Pode uma coisa ficar incerta, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Mas se eu fosse você Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar É Luan estilizar Nossa maninha de rané Joga mais no céu Ao vivo O seu amor ainda mora nesse velho peito O sofrimento que não foi desfeito Ainda chora um assalto a de sua Me lembro bem Aquele canto de hora marcada Eu ansioso com sua chegada A testemunha no granão da lua O seu olhar Brilava tanto que eu até devia Cada palavra que eu te dizia Ganhava em troca um beijo carinhoso O cara bom Hoje não passa nenhuma nostalgia Saiu do rosto a minha alegria Pra onde anda aquele amor gostoso E não me vê mais Nem olhar pra trás Pra ver o que deixou Sem a menor razão Meu coração trouxinho de amor Olha, não me despreza Olha, não me despreza Nem me peça Pra te esquecer Isso é como esquecer a vida E a vida é você E não me me limar Nem olhar pra trás Pra ver quem deixou Sem a menor razão O meu coração Tão cheio de amor Olha, não me despreza E nem me peça Pra te esquecer Isso é como esquecer a vida E a vida é você Isso é como esquecer a vida E a vida é você Ao vivo O seu amor Ainda moro nesse velho peito Sentimento que não foi desprezo Ainda choro com o sal das ruas Me lembro bem Aquele encontro de hora marcada Eu ansioso com a sua chegada A testemunha do carão da lua O seu olhar Me dava tanto que eu até devia Cada palavra que eu te dizia Ganhava em troca o mesmo carioso Qualquer amor Hoje não passa de uma nostalgia Saiu do rosto A minha alegria Prodeando aquele amor gostoso E não vem me ver mais Sem olhar pra trás Pra ver quem deixou Sem a menor razão O meu coração Tão cheio de amor Olha, não me despreza E nem me peça Pra te esquecer Isso é como esquecer A vida E a vida é você Querido, não vem me ver mais Nem olhar pra trás Vai ver quem deixou Sem a menor razão Meu coração É um tronchinho de amor Essa vez me peça Pra te esquecer Isso é como esquecer a vida E a vida é você Isso é como esquecer a vida E a vida é você Chama 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 Chamando a beijo pro amigo Edson Lima Oi, Edson Lima Limão Gomer Limão Gomer de Jerez Vejo uma velha, uma claridade Uma certa luz muito especial Pra andar sozinho pela mata dentro Sem ter medo, vendo, sem ver assombrar Fazer amor com a vaca maga Que não tenha força pra se levantar Sou animal, menino, bicho Já pintei o centro, já fui vagabás Será normal Viver assim como animal Irracional Não tenho culpa De ser assim Menino, bicho Agostoal Ano, xarope, é lá, madeira Vai! Vai aí, vai legal Beijo numa velha, uma claridade Uma certa luz muito especial Pra andar sozinho pela mata dentro Sem ter medo, vendo, quem vai assombrar Fazer amor com a vaca magra Que não tenha força pra se levantar Sou animal, menino, bicho Já pintei o centro, já fui vagabás Será normal Viver assim como animal Irracional Não tenho culpa E ser assim, menino, bicho E ser assim, menino, bicho Agostoal Uma maga maga E ser também a força pra se levantar Sou animal Menino, bicho Já pintei o centro, já fui vagabás Será normal Será normal Viver assim como animal Irracional Não tenho culpa De ser assim Lua estilizada Zezo e Raí Será que esse membro é sentimento Será que as minhas superstições Será que esse meu desalento Me afogou no mar das desilusões Será que o grande amor pode acabar assim, meu Deus Será que é vingança o meu destino Será que eu já fiz alguém chorar também Será que eu encontro o meu caminho Estou perdido sem saber aonde vou Estou no caminho que nem vai nem vem Estou trabalhando a falta desse amor A dor é bom demais, mas dói demais Quando se perde alguém Estou desesperado dessa dor sem fim Até quem pôr me chorou na gomera de mim Estou pagado, cara, eu quero o seu perdão Será que eu nunca mei? Será que eu não sei? Diferenciar um grande amor Vai, 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 vai A vontade Outra promoção A vontade de Natal É diferente, é bom demais Será que eu já fiz alguém chorar também Será esse meu pressentimento Será as minhas superstições Será que esse meu desalento Me afogou no mar das desilusões Estou perdido sem saber aonde vou Estou no caminho que nem vai nem vem Estou trabalhando a falta desse amor A dor é bom demais, mas dói demais Quando se perde alguém Estou desesperado dessa dor sem fim Até quem pôr me chorou na gomera de mim Estou pagado, cara, eu quero o seu perdão Será que eu não sei? Será que eu nunca mei? Diferenciar um grande amor De uma paixão Estou desesperado dessa dor sem fim Estou no caminho que nem vai nem vem Estou trabalhando a falta desse amor A dor é bom demais, mas dói demais Quando se perde alguém Estou desesperado dessa dor sem fim Até quem pôr me chorou na gomera de mim Estou pagado, cara, eu quero o seu perdão Será que eu nunca mei? Será que eu não sei? Diferenciar um grande amor De uma paixão Quem gostou dá uma vaia pra nós Tchau Dá pra palmar a mão Tchau, tchau Tchau, tchau Vai ficar bonito Tchau, tchau Todo tempo é pouco pra Uhul Todo tempo é pouco pra Eita Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E o chico Toda vez que você vem me vê Eu não sei o que fazer pra te agradar O seu coração me dá prazer É um tipo de querer sem te abraçar Tchau, tchau Gosto de trazer você feliz Nosso amor é o que tem aí Nosso amor é o que tem aí Tem aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E todo o tempo é pouco pra te amar E todo o tempo é pouco pra te amar E todo o tempo é pouco pra te amar E todo o tempo é muito bom E todo o tempo é pouco pra te amar Toda vez, toda vez que você vem viver Dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Todo mais o tempo Quanto mais eu tenho mais eu quero E a minha vida inteira pra te dar E todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco Pago 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 Pagural Saldosa de Gouveia Grande é de Gouveia Saldosa Manda ser, manda ser, manda ser Outra vez Me sinto como um barco à deriva Mais uma vez saí da sua vida Não sei se dessa vez vai dar pra segurar Quem é você que brinca com meus sonhos, sentimento Não quero ter você por um momento Não sou nem um fantoche desse amor E agora E agora Me diz o que fazer com essa solidão Escuta como vai meu coração Tão ferido, tão surrado e sem razão Me diz o que fazer Me diz o que fazer Preciso arrumar a minha vida Preciso me curar dessa ferida Esquecer de vez Esquecer de vez Não sei se você no paraíso É lá como se fosse da primeira vez Outra vez Sinto como um barco à deriva Sinto como um barco à deriva Mais uma vez saí da sua vida Não sei se dessa vez vai dar pra segurar Quem é você que brinca com meus sonhos, sentimento Não quero ter você por um momento Não sou nem um fantoche desse amor E agora E agora O que é que eu vou fazer com essa solidão Pergunta como vai meu coração Tô perdido, tão surrado e sem razão O que é que eu vou fazer Preciso arrumar a minha vida Preciso me curar dessa ferida Esquecer de vez Esquecer de vez E encontrar em outros nação Natal, Natal, tchau Pra recomeçar Pra esse novo amor Reconstruir o mundo de você É acender o voo da baixa E pra recomeçar O meu sorriso Trazer em você no paraíso Era mais como se fosse da primeira vez Tira o salvajá Agora o negócio Mais a menor Eu tiro o galá Divac Barreto Agora deu Que você não se torna Oh, 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 oh Eu gosto da vida de gado Eu gosto da vida de gado Eu gosto da vida de gado E a outra pessoa não se apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não se apaixonar Quem muda o caráter E a outra pessoa não se apaixonar Quanto mais sempre mais bonita fica Como foi ontem e sei amanhã Eu nasci seu nome e vou morrer seu fã Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não se apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não se apaixonar E a outra pessoa não se apaixonar E a outra pessoa não se apaixonar E a outra pessoa não se apaixonar